Isso aí galerinha, então olha só, vou fazer uma revisão bem rápida de magnetismo para a gente avançar um pouquinho. O magnetismo, tudo começou com a descoberta de uma rocha que tinha uma propriedade estranha de atrair alguns metais. Aparentemente, a rocha era amante dos metais, que do francês para o português acabou ficando chamado de imã. Então, o imã natural é uma rocha, é um óxido de ferro que a gente chama de magnetita. O curioso sobre essa rocha é que tem uma parte dela que aponta para o polo norte do planeta, quando ela está livre para girar, e uma parte dela que aponta para o polo sul do planeta. A gente chama a parte que aponta para o polo norte de polo norte, a parte que aponta para o polo sul de polo sul. E não podemos esquecer jamais que os opostos e os iguais, é isso aí, sul com sul ou norte com norte ocorre repulsão, e se eu aproximo o sul do norte, ocorre atração. A lei de do Fai aplicada ao magnetismo. Outra coisa curiosa é que se eu corto o imã ao meio, onde tinha o polo norte permanece o polo norte e onde foi cortado aparece o polo sul. E não importa quantas vezes eu faço isso, os polos magnéticos não são separáveis. Outra coisa curiosa, se você botar esse pedaço de imã no forno, depois de uma certa temperatura você vai perceber que ele não vai reagir como um imã mais, ele não vai atrair fortemente metais. também não podemos esquecer que os metais são classificados em ferromagnéticos, que são fortemente atraídos por campo magnético, paramagnético, que são fracamente atraídos pelos imãs, e diamagnéticos, que são fracamente repelidos pelos imãs. Pessoal tem dificuldade de explicar porque que os polos eram inseparáveis, porque que alguns materiais reagiam diferentemente de outros, e porque que tem uma certa temperatura acima da qual os materiais mudavam as suas propriedades magnéticas, chamado de ponto Piri. O cara que conseguiu dar uma explicação razoável para tudo isso foi o Weber. Weber veio com a explicação dos imãs elementares. Ou seja, um pedaço de imã tem vários pequenos imãs elementares. Quando eu quebro esse pedaço de imã, ficam imãs elementares, tanto de um lado quanto do outro. Por isso que não adianta cortar o imã quantas vezes tu quiser. Sempre vão ter imãs elementares no pedaço que tu cortou. E cada imã elementar desse é uma coisa molecular, atônica praticamente, que tem o polo norte e o polo sul. Por isso que eles estão presentes na estrutura do imã e dos materiais. O material ferromagnético tem uma grande quantidade de imãs elementares. E todos eles se alinham opostamente ao campo magnético do qual se aproxima. Por isso que ocorre uma atração forte. O material paramagnético tem menos imãs elementares. E o material diamagnético, além de ter menos imãs elementares, esses imãs elementares se alinham a favor do campo magnético estar próximo deles, rolando uma recusão. Então, tu vê, né? O ponto de ri também pode ser explicado pelos imãs elementares de Weber. Porque se a temperatura é médio grau da agitação das moléculas, ao aumentar a temperatura os imãs elementares ficam desorganizados e o material altera a sua propriedade magnética. Um material que é ferromagnético, quando aquecido a partir de uma certa temperatura, ele deixa de ser ferromagnético e passa a ser paramagnético até dia magnético. Uma outra coisa importante de saber é representar, mesmo que a grosso modo, as linhas de campo magnético. Os cientistas fizeram experimentos, que é pegar um pedaço de ferro, um pedaço de imã, ou um pedaço de ferro imantado, e jogar ferro em pó ali. Nós perceberíamos que o ferro em pó se alinha em linhas muito bem definidas. Aqui nós vamos representar essas linhas só com algumas delas. Na verdade, elas são em maior número do que eu acabei de representar. Só fiz duas linhas de campo magnético na parte superior e na parte inferior do imã. O aluno tem que entender que essas linhas de campo magnético emergem do polo norte e vão em direção ao polo sul, penetrando neste polo sul e se conectando às linhas por dentro do imã. Então, uma diferença gritante entre as linhas de campo magnético e as linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico nasciam nas cargas positivas e morriam nas cargas negativas. Elas não eram contínuas, elas tinham origem e fim. Totalmente diferente das linhas de campo magnético. Que não tem começo nem fim, elas são contínuas. Isso, na verdade, é... O motivo disso é a inseparabilidade dos polos magnéticos. Uma carga positiva pode estar isolada de uma carga negativa, né? Então, eu posso ter um monopolo elétrico, mas um monopolo magnético não. E isso, então, faz com que as linhas de campo magnético sejam contínuas. O aluno também tem que entender que quando as linhas de campo magnético estão mais próximas, o campo magnético é mais intenso. O campo magnético nós vamos representar pela letra B. Já aqui nessa região, ó, o campo magnético, ele é sempre tangente à linha de campo, só que agora ele é menos intenso, já que aqui as linhas estavam todas mais próximas, né? E aquelas estão um pouco mais afastadas. As linhas de campo magnético nunca se cruzam. Emerge do polo norte, penetra no polo sul. Quanto mais próximas, mais intenso. Representam o formato do campo magnético nas proximidades de uma fonte de campo magnético. O vetor do campo magnético é sempre tangente à linha de campo. Não custa lembrar também que a Terra é um grande ímã, hein? Planeta Terra, eixo de rotação, polo norte geográfico, polo norte, polo sul geográfico. Quando eu coloco o ímã e eu percebo que ele se alinha quase perfeitamente com os polos geográficos, como o polo norte aponta para próximo do polo norte geográfico e o polo sul aponta para próximo do polo sul geográfico, eu tenho que interpretar que o nosso planeta é como um grande ímã. E já que os opostos se atraem, próximo do polo norte geográfico tem um polo sul magnético. Próximo do polo sul geográfico tem um polo norte magnético. Mas por que que tudo isso acontece, né? O que faz os ímãs existirem? E aí nós discutimos que foi a experiência de Oyerstein. Essa experiência que revelou ao mundo, de fato, o que está acontecendo dentro dos ímãs, dentro dos átomos, para que eles respondam magneticamente. Oyerstein foi dar uma aula de circuito elétrico, levou uma bússola e naquele dia ele percebeu que quando o circuito elétrico estava ligado, a bússola deixava de apontar perfeitamente para o norte. Quando o circuito elétrico era desligado, a bússola voltava a apontar para o norte. Naquele dia nós conseguimos tirar uma conclusão. Conclusão. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Cara, tem um tipo de luz, um tipo de radiação eletromagnética saindo das suas entranhas agora. Não estou falando dessa que eu vejo refletida na tua casquinha. Estou falando de uma que vem das suas entranhas. Qual é o nome dela mesmo? Radiação infravermelho. Todo o corpo que está em uma temperatura acima do zero Kelvin emite radiação infravermelho. Por que um corpo emite radiação infravermelho? Os corpos são feitos de átomos. Os átomos possuem partículas carregadas, os prótons e elétrons. Um próton parado já gera campo elétrico. E se eu começo a mexer num próton para um lado e para o outro, além do campo elétrico que é inerente à sua existência, existe também o campo magnético. Cara, os teus prótons aí nos teus átomos poderiam dizer que eles estão praticamente parados comparado com os elétrons. Concorda comigo? Na verdade, se tu for estudar física nuclear, tu vai ver que os prótons se mexem lá dentro do dobro também. Essa é outra história. Quem está em grande movimento e agitação constante aí no teu corpo são os elétrons, né? Se o elétron tivesse parado e ele já tem uma carga elétrica, é importante que ele já gera campo elétrico. Mas como ele se mexe e também gera campo? Puts! Campo eletromagnético. Caramba, é daí que tu está cuspindo radiação eletromagnética o tempo todo. Porque no teu corpo tem partículas elétricas em agitação. Se elas são elétricas, gera um corpo elétrico. Se elas se mexem, gera campo magnético. Então a agitação constante dos elétrons em volta dos teus átomos gera campos eletromagnéticos oscilantes na frequência do infravermelho. Então tu vê que legal a experiência de Einstein que começou a explicar, ajudou a entender uma série de coisas que antes era inexplicável. Por que que nós, por que que os objetos do mundo emitem radiação o tempo todo? Legal. Olha, Oersted descobriu isso, mas não conseguiu avançar. Publicou os resultados dele em materiais de divulgação científica pelo mundo afora. O mundo foi e repetiu o experimento dele mostrando de fato que corrente elétrica gera campo magnético, mas ninguém conseguiu avançar nos estudos. Faraday era um menino que trabalhava no laboratório de um cara mais foda, de um cara que tinha história já. E quando o chefe do Faraday escutou falar da experiência de Oersted, que o Faraday sempre queria fazer coisas novas, sempre adorou mexer no laboratório para descobrir coisas novas, o chefe dele falou, o Faraday, não tem nada para fazer hoje não, vai lá e investiga essa história aí do Oersted. Investiga essa história de corrente elétrica gerar campo magnético. E ele começou a investigar. Começou a investigar e conseguiu descobrir algumas coisas muito interessantes sobre corrente elétrica gerada por campo magnético. É o que nós vamos começar até agora. Isso que eu vou começar a te mostrar agora é novo. É o eletromagnetismo. Eletromagnetismo. Olha cara, mais novo que isso, do ponto de vista histórico da física, só a física moderna. Só a teoria da relatividade que foi em 1900. Não é só a descoberta de fenômenos modernos depois dos 1900, para ser mais novo que isso. Então revisamos magnetismo e agora vamos ao eletromagnetismo.